Esse tipo de evento é extremamente importante para a consolidação de uma política equilibrada a partir do Ministério das Relações Exteriores. A Confederação Israelita do Brasil, através do vice-presidente Henrique Schmeunitz, quer agradecer esse tipo de iniciativa e entende que a política futura deve ser uma futura que busque o equilíbrio entre as partes, porque o Brasil pode e deve ser um player extremamente ativo nas negociações futuras entre palestinos e Israel.